No vídeo de hoje pessoal vamos fazer uma muqueca de peixe tilápia super fácil e fica uma delícia muito gostoso, perfeito para você fazer em qualquer ocasião ou até mesmo na semana santa agora que está chegando agora mês de março, semana santa, sexta-feira santa, páscoa, essa receitinha é perfeita para você fazer nesses dias ou em qualquer dia que você preferir. E aí pessoal eu temperei esse tilápia que tem um tilápia um pouquinho mais de um quilo, temperei com limão e ervas, um temperinho que vem de limão e ervas se você não tiver esse tempero pode ser o lemon pepe, temperei também com sal, quatro dentes de alho aí eu coloquei um pouquinho do alho que eu triturei aqui e reservei um pouquinho para refogar aqui na frigideira tá? Acrescentei também um limão espremido e pimenta do reino e sal. Então agora bora começar o preparo dessa muqueca aqui na frigideira que é deliciosa. Aqui na frigideira já acrescentei um pouco de azeite se você preferir o óleo pode ser também. Lembrando que todos os ingredientes pessoal eu vou deixar abaixo aqui no vídeo o nome e a quantidade certinho que eu utilizei aqui, tá bom? Vamos deixar esse alho refogar bem o alho refogou bem, agora vou fazer uma caminha com a cebola aqui na frigideira. Aqui eu tenho duas cebolas grandes cortadas em rodelas e vou utilizar só a metade aqui para fazer essa caminha aqui na frigideira, tá pessoal? Agora eu venho com dois tomates grandes maduros, cortei em rodelas também aqui na frigideira. Acrescento o pimentão, aqui eu tenho metade de um pimentão amarelo, metade de um pimentão verde e metade de um pimentão vermelho. Pessoal vou desligar aqui o fogo, tá? Tô com medo de queimar aqui, então desliguei aqui um pouquinho. Aí eu vou acrescentando assim ó, misturado tá? O vermelho, o amarelo e o verde. Agora venho com o peixe. Lembrando pessoal que minhas mãos estão limpinhas e é aqui que eu consumo de casa mesmo. Se você for fazer aí para mais gente ou para fora, né? Aí usa uma louvinha, tá? Acrescentei todo o peixe, vou ligar o fogo e permanecer no fogo baixo. Esse temperinho aqui ó, que é do peixe, tem limão que também eu vou acrescentar aqui por cima. Um pouquinho de colorau, esse colorau é bem forte, então eu acrescento bem pouco. Páprica picante, lembrando pessoal que tempero é a gosto, tá? Vocês podem acrescentar os temperinhos que vocês gostam aí. Chimichubi, eu gosto de tudo bem temperado. Agora a gente vai finalizar com a cebola, o tomate e os pimentões. Vou acrescentar um pouquinho de cor entre cebolinha, que eu gosto muito, eu acrescento assim no cozimento e também no final. Aí venho com a cebola. Acrescento mais um pouquinho de coentra e cebolinha. Lembrando pessoal que já tem sal, né? Quando eu fui temperar, eu acrescentei sal. A quantidade é a gosto e aí depois de cozido eu vejo se precisa acertar o sal. Vou cobrir a frigideira, não precisa acrescentar água, tá? Vou cobrir a frigideira e deixar aqui cozinhando por 10 minutos. Daí eu venho com o próximo ingrediente, que vai fazer toda a diferença dessa moqueira. Vou aumentar o fogo e já volto com vocês. Passou aí 10 minutinhos e olha como tá o peixe, gente. Soltou bastante água, não coloquei água, tá? Essa aqui é a água do peixe, da cebola, tá bom? É do tomate, né? Então eu não coloquei água. Se você quiser colocar aí um pouquinho de água, não tem problema, tá? Agora eu vou acrescentar um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Pode ser a marca da sua preferência. Aí acrescentei aqui o leite de coco, vou deixar cozinhando por uns 5 minutinhos só, porque o peixe já tá bem cozidinho. É só pra finalizar aqui e cozinhar mesmo o leite de coco. Moqueca de peixe prontinha por aqui e olha só que delícia, pessoal. Vocês não imaginam o cheirinho gostoso que tá aqui na minha cozinha. Gente, muito gostoso. Vou desligar e mostrar pra vocês essa delícia. que delícia, pessoal. Bem saboroso, bem temperadinho. Nossa, muito gostoso, gente. Sério, faz essa receitinha aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Olha esse peixe, gente. Olha a suculência. Gente, que delícia. Pessoal, eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Lembrando que se vocês quiserem acrescentar azeite de nendê, pode acrescentar, tá? É que eu não gosto. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!